Olá, nós estamos no lacconcurso.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é Administração Pública, exatamente aquilo que tem na Constituição da República sobre Administração Pública. A aula de hoje é especificamente sobre os princípios constitucionais aplicados à Administração Pública. E o bacana de estudo é que a gente vai trabalhar o texto constitucional sobre alguns princípios, posição da doutrina da jurisprudência sobre esses princípios expressos e ainda questões de prova. Na próxima aula a gente continua falando em princípios constitucionais aplicados à Administração Pública, mas são aqueles princípios que não estão expressos na Constituição e esses merecem um tratamento todo especial aqui pelo LAC. Vamos lá? Olha só, esse é o texto capítulo do artigo 37 da Constituição da República de 1988 e ele diz assim, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, esse é um texto muito conhecido por todo mundo que faz concurso público, por todo mundo que estuda para concurso público, aparentemente não tem nenhuma novidade nesse texto, né? O cabeça podia passar batido já para frente, mas tem que observar o seguinte, a administração pública tem conceito sobre a administração pública e a gente tem que saber tanto no direito constitucional assim como no direito administrativo. Os princípios, a gente tem que ter uma noção legal sobre o que são esses princípios e qual é o conceito de cada um e a repercussão desses princípios dentro do direito constitucional e também dentro do direito administrativo. Então a aula de hoje, a proposta dela é esmiuçar isso aí, detalhar, esbugalhar, desossar para a gente poder aí se preparar de forma top, profissa para uma provinha de concurso público que caiu. Essa matéria a gente vai destruir, né? Essa é a ideia, destruir a prova, né? Vamos lá? Olha só. Sobre a administração pública. Quando fala que a administração pública está sujeita a observar determinados princípios constitucionais, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é administração pública. Qual é o conceito de administração pública? Tem um só? Tem dois? O que cai em prova? Olha só o que a gente preparou para vocês, meus amigões e minhas amigonas. Existe um conceito de administração pública material e um conceito de administração pública formal ou também chamado de subjetivo. O material observa a natureza e o regime jurídico das atividades realizadas pela administração. ou seja, existem algumas atividades administrativas que nitidamente são coisa de administração pública, que ela faz e o particular não faria. Exatamente. E existem atividades que pelo regime jurídico, ou seja, pelas regras que contornam, que cuidam daquela atividade, se sabe que é atividade de administração pública. Então aqui eu tenho atividades naturalmente públicas que cabem ao Estado a fazer e que dificilmente ou quase nunca ou nunca o particular vai fazer. Olha só. Exemplos de atividades típicas da administração pública que se encaixam nesse conceito de administração pública no sentido material. Serviço público, a grande maioria do serviço público. Polícia administrativa, fomento e incentivo à iniciativa privada, intervenção na propriedade privada ou na propriedade privada. Essas são atividades que a gente pode chamar de atividades públicas, naturalmente públicas. Quando eu falo em serviço público aqui, eu posso colocar educação. Educação. Posso colocar saúde. Posso colocar, o que mais? lazer, né? O Rodrigo, mas educação, eu estudei em escola particular. O Rodrigo particular fez. Pois é. Mas a educação é atividade pública, regida por regras de direito público. Existe uma lei no Brasil que estabelece o padrão mínimo de grades curriculares para ensino fundamental, médio para ensino superior, a lei de diretrizes e bases da educação fala justamente disso. Quais as regras básicas e mínimas que todas as escolas terão que observar. A educação, ela só é prestada pelo particular quando há autorização, quando há autorização do poder público, porque ela está na mão do poder público. Da mesma forma é a saúde. Existe previsão constitucional dizendo o seguinte, que a saúde é competência do Estado, mas, por autorização, o particular pode fazer. Está vendo a ideia de serviço público? Essas atividades são nitidamente públicas. É lazer. A gente tem, obviamente, lazer tanto na mão do particular como na mão do poder público. Mas o estímulo inicial do lazer, o Estado tem como dever social proporcionar lazer a todo cidadão. Isso é o quê? Administração pública no seu sentido material. As regras de direito público envolvidos aí é que dão essa conotação. Polícia administrativa, fiscalização. Quem faz fiscalização hoje no Brasil senão o próprio poder público? Isso é pura atividade administrativa. Fomento. BNDES, leia-se. BNDES, né? Liberar grana para o particular, muitas vezes. E intervenção na propriedade privada. É óbvio que, às vezes, a gente tem intervenção particular na propriedade privada, mas isso acaba, muitas vezes, tendo conotação de ilegalidade. Agora, o poder público invadindo a propriedade privada, dificilmente isso é ilegal. Geralmente, existe uma razão e uma autorização legal para fazer isso, né? O outro conceito sobre administração pública é o formal ou subjetivo. Aqui já não se leva em conta qual é a atividade executada, tampouco se leva em conta o regime jurídico dessa atividade. Aqui, o importante, o relevante, o que merece destaque é quem está fazendo. É a pessoa que está executando a atividade. É saber se a lei determinou que aquilo é um serviço público ou não é um serviço público. Olha lá. Não há relevância para atividade, nem para a natureza jurídica. Essa classificação é dada por lei como administração pública. É adotada no Brasil. No Brasil, o conceito que vale de administração pública é o conceito formal ou subjetivo. É o conceito que foi adotado no Brasil. E eu já vi cair muito em prova perguntando se a administração pública no Brasil adotou o conceito material ou adotou o conceito formal. Adotou o conceito formal. A classificação é formal. A gente tem leis dizendo que são serviços públicos. Quem as presta? Porque dá indicação da administração direta e administração indireta. Essa estrutura de administração direta e indireta, você vai voltar muito no tempo, que é o decreto 267. Ele inaugurou uma administração pública moderna. Ele inaugurou uma administração pública mais gerencial. Uma administração pública mais preocupada com o futuro. Antes era uma administração pública muito, mas muito, mas muito mais burocrática do que a atual. A atual ainda é bastante burocrática, cheia de entraves, cheia de firulas. Mas, no passado, lá no início do século passado, era muito pior. Nossa senhora, muito pior. Beleza? Bom, agora que a gente já sabe o que é administração pública no seu conceito material e formal, já sabe que no Brasil é adotado o conceito formal, a administração pública que nos é apresentada, é a administração pública segundo um conceito formal, a gente vai trabalhar propriamente os princípios expressos no artigo 37 da aula de hoje. Olha só. Primeira perguntinha que eu preparei para vocês. O que são princípios? O que são princípios? E aí, meu amigão? Minha amigona? Princípio é a mesma coisa que norma? É a outra pergunta que está ali. Princípio é a mesma coisa que norma? Não. Já te digo de cara essa resposta. Princípio não é a mesma coisa que norma, tá? E o que são princípios, afinal de contas? Você pode falar o seguinte, princípio é um vetor, princípio é uma orientação, princípio é uma diretriz, princípio é o que vai dar o rumo. Exatamente, princípio é o que vai dar o rumo. Necessariamente, um princípio não vai regular a sua vida ou a minha, mas ele vai dizer para o legislador como se deve fazer isso. Por exemplo, nas relações de trabalho, o legislador, quando ele vai lá elaborar alguma norma referente às relações de trabalho, o legislador, ele vai ter que observar o quê? Que essa norma referente ao trabalho, ela tem que se preocupar com a valorização social do trabalho. Ela tem que se preocupar com o fato de que a mão de obra, geralmente, é a que menos tem força nessa relação. Então, ele vai elaborar normas baseadas no princípio de proteção do trabalhador, no princípio de, em caso de dúvida, prevalece o interesse do trabalhador. Princípios são orientações gerais, tanto para o legislador como para o executivo, assim como para o judiciário e também para o particular. A administração pública, ela está sujeita a uma série de princípios. Alguns são expressos já no capítulo do artigo 37, a gente viu que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas o que é exatamente essa legalidade? Como ela se apresenta para a administração? Por enquanto, a gente precisa saber que a administração, quando for agir, tem que agir baseada na lei. O que a lei exatamente diz, a gente não sabe, mas sabe que é um princípio constitucional de que a administração só age baseada na lei. Na lei ou numa norma em sentido amplo, como a Constituição, um decreto, uma medida provisória e por aí vai. Qual que é a finalidade desses princípios? Como eu já tinha dito, orientar, dirigir, instruir o legislador, instruir o judiciário, instruir o executivo a trabalhar com a norma no sentido de alcançar um interesse constitucional mais relevante, uma preocupação com a igualdade, uma preocupação com a vida, uma preocupação com a segurança jurídica. Eles estão expressos no texto constitucional e aí vem uma coisa muito interessante. A gente tem princípios expressos. Exemplo é os do artigo 37 capto, tem 5 ali. E também tem os princípios implícitos. O que é isso, princípios implícitos? Aqueles que não estão escritos. A nossa aula de hoje é sobre os princípios expressos. A próxima aula sobre princípios a gente vai falar dos implícitos, aqueles que não estão presentes, expressos, redigidos, positivados no texto constitucional, mas da interpretação da norma constitucional a gente consegue entender que ali existem princípios. E esses são os que mais dão trabalho para a gente, porque a gente não consegue enxergá-los para ler, estudar e entender mais ou menos como é. A gente precisa pensar sobre o assunto, interpretar a norma constitucional e falar que realmente existe um princípio chamado supremacia do interesse público, por exemplo. Não existe isso escrito na Constituição. Mas todo mundo que faz concurso público, todo mundo que trabalha na administração pública sabe que existe um princípio basilar no direito público chamado supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse princípio não está escrito na Constituição da República, né? Ah, Rodrigo, mas está escrito em alguma lei? Não, nenhuma lei. Aí que tal, o mais interessante não tem lei, né? E como é que a gente chega na conclusão que o que é da administração vale mais do que o que é nosso? Você é doido, Rodrigo? Você é doido? Olha aqui, amigão. É o seguinte. Quando a gente pensa em república, lembra da olhinha do artigo primeiro? República. República significa res pública. E res pública, o conceito no português, é coisa pública. Se a coisa é pública, ela pertence a todos. Se os serviços são públicos, eles são serviços para todos. Se os interesses são públicos, os interesses são de todos. E aí eu te pergunto, o teu interesse privado pode prevalecer sobre o interesse de toda a população, de toda a coletividade? Não, não, porque a gente vive numa república. Prevalece aí o interesse maior, o interesse que é coletivo, que é difuso, o interesse que é público. O interesse privado, não é que ele será desrespeitado, mas em determinados momentos ele não vai prevalecer. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Não está escrito na Constituição isso, mas a Constituição inteira fala disso, né? Basta a gente interpretar e estudar. Essa é a beleza do direito constitucional, né? Na verdade, o direito público é muito bonito. Todo ele é muito bonito. Direito constitucional, direito administrativo. Quando a gente fala em direito público, a gente fala de normas que atendem à estrutura estatal e também atendem à vida do cidadão. Beleza? A gente já sabe, então, que existem princípios expressos e princípios implícitos. Princípios são normas? A gente já falou que não, que não são normas. A gente já sabe que os princípios, eles são diferentes de normas. Existe um conceito muito interessante, vale a pena a gente rascunhar. Existe o princípio, ok? Princípio que ele é diferente da norma, que também é diferente da lei. Doido isso aqui, né? Isso aqui é muito louco. É, isso aqui é muito louco. O princípio, ele é uma orientação genérica. Genérica. Exemplo, isonomia. A isonomia, além de princípio, também é garantia, tá? E a norma? A norma é o que a gente chama de conteúdo. É, é o que a gente chama de conteúdo. Qual é o conteúdo da isonomia para uma norma, né? Qual seria o conteúdo? Isso aqui, ó. Olha que bacana. Tratar os iguais de maneira igual. E tratar os desiguais de maneira desigual. Óbvio. É só aí que eu encaixo, que eu encontro o que a gente conhece como igualdade material, né? Uma coisa é igualdade formal, outra coisa é igualdade material. A gente viu isso na aula do artigo 5º. E a lei? Quando é que a gente tem a lei? Quando é que a gente tem a lei? Quando está escrito assim, ó. Todos são iguais perante a lei. Legal, né? O que a gente conhece primeiro na vida? Isso aqui, ó. O que está escrito, o que está positivado. Porque no nosso país, a gente optou por um sistema legislativo positivista. Um sistema que só se obedece se está escrito, né? Uma monstruosidade isso. É sinal de falta de civilidade e evolução, né? Mas tudo bem. É, o nosso país é assim. A gente só presta atenção naquilo que está escrito e muitas vezes nem naquilo que está escrito. E a gente conheceu isso aqui primeiro. Essas letrinhas, essas palavras dizendo que todos são iguais perante a lei. Está lá na Constituição, ok? Ótimo. Mas qual é a norma dessa lei? Qual é a norma? Ou seja, qual é o conteúdo? Ah, se todos são iguais perante a lei, eu trato todo mundo de maneira igual. E se houver diferença, eu trato observando essas diferenças, né? De onde é que saiu essa norma e essa lei? De um princípio, de uma orientação maior chamada isonomia. Vejam só, a isonomia é uma orientação geral. Mas ela não diz exatamente que todos são iguais perante a lei. Ela é uma isonomia ampla. E dentro dessa amplitude é que eu trabalho aí questões menores, mais detalhadas, e acabo produzindo normas. E se eu quisesse ir adiante, eu poderia pegar essa lei aqui e ainda colocar aqui um decreto. É, um decreto regulamentar. Um decreto regulamentar que seria uma outra norma que detalharia a lei, tá? Então, por isso que a gente tem que observar, dentro da estrutura do direito, de forma geral, que existe princípio que é diferente de norma, que também é diferente de lei, né? Isso é muito bacana, é muito interessante, porque muitas vezes, olha só, quando a gente fala do poder constituinte difuso, o que eu tenho? Muitas vezes eu não tenho mudança da lei, do texto. Na verdade, muitas vezes não, eu não tenho mudança do texto. O texto permanece o mesmo. Mas a interpretação do conteúdo e a interpretação do princípio é que muda. Porque isso aqui não precisa estar escrito. Isso não precisa estar escrito. As pessoas sabem o que é. Elas já vivenciaram isso, né? Agora eu preciso da lei pra estar sempre lembrando. Dentro do direito constitucional, principalmente aqui nas minhas aulas, a gente vai ver que eu consigo, eu consigo não, né? É uma característica de quem estuda direito constitucional ficar ligando uma coisa na outra justamente pra se entender que a Constituição é uma coisa só. A Constituição não é um monte de artigos amontoados e que não se comunicam. Eles se comunicam o tempo inteiro, existe um diálogo. E existem teorias muito modernas hoje no direito brasileiro que falam do diálogo entre fontes. Coisa doida isso. Diálogo entre fontes. Houve um negócio desse e parece assim, pô, o Rodrigão fumou hoje, a gente vem pra dar aula, tomou cachaça, né? Diálogo entre fontes é o seguinte. Quando fontes do direito começam a se comunicar. Ô, Rodrigo, você bateu a cabeça? Você dormiu essa noite? Sua filha deixou você dormir? Deixou, deixou dormir. Quatro horas só, tá? Só quatro horas. O que acontece sobre o diálogo das fontes? No direito existe uma coisa chamada fonte. Fonte é de onde nasce. De onde veio o direito, beleza? Sussa, né? Até aí tá tranquilo. De onde veio o direito constitucional, de onde veio o direito penal, de onde veio o direito civil e por aí vai, ok? É a origem. É como nasce. Isso é chamado de fonte. Tudo bem. Modernamente é estudado no Brasil hoje o diálogo das fontes. O que é diálogo das fontes? Quando a fonte do direito constitucional começa a dialogar com a fonte do direito penal, qual que é o resultado disso? Ter um direito penal mais humanizado. Um direito penal mais voltado para a igualdade, para a razoabilidade, voltado para um futuro onde a punição seja a exceção. O que a gente tem um diálogo entre o direito constitucional e o direito civil? A gente tem contratos baseados em regras de direito constitucional. Contratos onde a igualdade prevalece, contratos onde garantias fundamentais, como a da propriedade, a da vida, tem mais valor, tem mais importância que um mero acerto feito em papel e por conta talvez de dinheiro, né? E esse diálogo é muito interessante, porque nesse diálogo de direito constitucional eu estou trabalhando uma comunicação de quê? De normas, de princípios. E dentro do direito constitucional, dialogar entre dispositivos, dialogar entre fontes e dialogar entre matérias até diferentes é comum. Por quê? Por uma razão muito simples. A Constituição é a base de todo o sistema jurídico brasileiro. A gente vai estudar nas aulas de Teoria Geral da Constituição, que é uma aula muito bacana, especial, que a gente está preparando com muito carinho para vocês. Exatamente isso, mostrar que a Constituição é o alicerce de todo o ordenamento jurídico. Tudo que você estuda para concurso, em matérias jurídicas, tem base no direito constitucional. Está alicerçado, está baseado no direito constitucional. Daí a importância de a gente entender o que são os princípios. Daí a importância de a administração pública observar que está sujeita, basicamente, a esses princípios aqui. limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses cinco princípios aqui norteiam toda a atividade da administração pública. A administração pública, quando vai fazer um concurso, tem que observar a legalidade. A administração pública, quando vai contratar alguém, ela tem que observar a impessoalidade. Quando ela vai fazer um gasto, tem que observar a moralidade. Quando ela vai dar comunicação de algum ato, de alguma situação, de algum fato administrativo, ela vai se utilizar a publicidade para todos os atos, praticamente. E a administração tem que agir de maneira racional. Ou seja, a administração pública tem que se utilizar da melhor técnica, tem que se utilizar do raciocínio, do planejamento, para quê? Para conseguir um resultado muito bom e a um custo muito baixo. Ah, mas como funciona tudo isso? Aí, a gente vai para a lei. Vai para as leis. As leis vão detalhar esse assunto. Por enquanto, a gente precisa conhecer esses princípios e os seus conteúdos. O limpe é uma setinha que todo mundo conhece. Quem está se dando para o concurso público e não conhece o limpe, tem que se preocupar. Se preocupa bastante. Dá para que o limpe todo mundo conhece. Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da legalidade. Primeira anotação super importante sobre o princípio da legalidade. Legalidade e legalidade administrativa são coisas diferentes, ok? Legalidade e legalidade administrativa são coisas diferentes. Quando a gente fala em legalidade e legalidade administrativa, olha só, legalidade, isso aqui é genérico, isso é diferente da legalidade, legalidade administrativa. Esse aqui é restrito, bem mais restrito, o conceito é bem mais restrito. Quando a gente fala apenas de legalidade, a gente tem uma ideia baseada nisso aqui, olha. Que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então aqui eu estou autorizado, autorizado a fazer o que a lei não proíbe. Beleza? Estou autorizado a fazer aquilo que a lei não proíbe. A lei não está proibindo atirar pedra em avião. Então eu posso atirar, não tem problema nenhum. Agora eu vou deixar de fazer quando a lei fala, não, você não pode atirar pedra em avião, é um risco muito grande, tá? Qual que é a ideia aqui? Isso aqui é uma legalidade genérica, uma legalidade pra todo mundo, é uma legalidade mais ampla, né? Mesmo que a lei não fale nada, eu posso fazer. Mesmo que a lei fale e me autorize, eu também posso fazer. Quando é que eu não faria? Quando a lei falou, olha, não pode fazer. É proibido, é vedado, não está autorizado, alguma coisa nesse sentido. E a legalidade administrativa? Aqui o conceito é outro, aqui o conceito é o seguinte. A administração só faz o que estiver autorizado em lei. O silêncio legislativo não autoriza a administração a agir. Tem doutrinadores que falam que esse lei aqui é lei em sentido estrito, tá? Eu não concordo muito com isso, acho que não é o mais legal, porque isso limita muito a atuação da administração. Por que lei em sentido estrito? Teria que ser lei ordinária ou lei complementar, não valeria a medida provisória, não valeria a Constituição, a emenda constitucional e por aí vai. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará? Gente, completar ponto a ponto digital com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessarem nosso site, lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completasso da PM do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de 20 reais. Você tem aí o acesso, 70 dias, durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Está certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, projeto pedagógico. E nós temos uma baita de uma ferramenta, uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule nosso curso que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM do Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Está certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.